Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais No vídeo de hoje estamos atrás de mais uma lenda do folclore brasileiro, a lenda do Papa Fico Galera, vou contar pra vocês certinho essa história, é o seguinte Esse ser galera, é muito conhecido no Brasil como Homem do Saco ou Velho do Saco E esse ser galera, ele geralmente, ele ataca crianças né Por conta que esse ser carrega uma doença Dizem que ela só pode ser curada ingerindo o fígado e o sangue de crianças galera Por isso que suas vítimas principais são as crianças, mas também os homens e mulheres Galera, é o seguinte, a maioria dos relatos que tem desse ser, ele geralmente é um homem mesmo, um senhor Mas tem culturas e relatos que dizem que ele é uma criatura Como se tivesse as unhas grandes, anda meio corcunda São vários tipos de relatos, mas a maioria dizem que ele realmente é um homem Que pega as crianças Galera, é o seguinte, eu vou contar agora o relato que a gente pegou desse ser pra vocês, beleza? Bom galera, igual o Lucas falou aí, é praticamente a mesma coisa que ele falou, é o seguinte O relato que a gente pegou aqui galera, é que esse ser, ele mora num canavial que tem aqui do nosso lado Ou seja, ele habita esse local E por se tratar dessa estrada que a gente tá agora, liga uma cidade a outra Várias crianças estão desaparecendo aqui Igual o Lucas falou galera, não é somente criança a vítima desse ser Ele pegam também principalmente homens até seus 30 anos galera, mas ele também pega mulheres Os principais relatos que apareceram pra gente galera, é de avistamento desse ser nessa estrada E todos os relatos são praticamente iguais Que se trata de um senhor totalmente desfigurado, com uma roupa inteira preta, um chapéu e um saco branco nas costas Bom, então o vídeo vai ser mais ou menos esse, esse foi o relato que a gente conseguiu pegar aqui E a gente veio até o local pra ver se isso é realmente verdade Bom, se vocês estão gostando tão do conteúdo, não esqueçam de deixar o like pra gente galera, que nos ajuda muito Se você também não é um membro do canal, clique no botão aqui embaixo, seja membro e venha fazer parte dessa família Está saindo conteúdo exclusivo toda segunda e sexta-feira Se vocês também não seguem a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo Então é isso, sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada Oi aqui, oi aqui, oi aqui, oi aqui mano O corredor? Aqui? Olha o corredor É verdade, tá abaixado pra indo pra dentro da... É, dentro da mata tá indo E agora? A gente tem que tomar cuidado mano, porque a gente sabe como é que é as lendas do folclore, né mano? A gente já cruzou com esse ser já algumas vezes, né? E o que realmente mano, ele é forte, é um ser forte, e segundo as lendas também mano, o local aqui que ele leva as pessoas pra dentro, no meio mesmo do cada avião E de lá elas nunca mais voltam, né? Isso, isso, é Mano, então, se realmente for verdade isso aí, tem algum lugar aí dentro onde está cheio de vítima, onde está cheio de coisa Mas como que a gente vai achar isso, né velho? E por verdade né mano, vai ver se não é na mata Também né, porque você viu que tem caminho pra mata, né mano? Tem caminho, tem caminho Galera, a gente não sabe ao certo né, se ele só vive aqui no canavial Se ele anda por essa mata, porque tem essa mata gigante aqui na frente do canavial É gigante mesmo, é gigante mesmo Olha lá, as árvores, é gigante aqui Então mano Ó, parece que tem galho quebrado aqui né, cana quebrada ó Ó, tem outro corredor aqui hein Tem? Tem E aqui tem essas canas quebradas, tá vendo ó Vai lá pro fundo Você vê que parece que passa alguma coisa assim É, certeza que alguma coisa passa aqui né Tá aqui, tá aqui ó É Foi alguém falando? Parece que é velho Tem alguém aí? Quem que tá aí? Você viu também velho? De morro Tenta dar uma olhada mano Gordinho, dá uma olhada pra cá ó Desse lado aqui ó Dá uma olhada desse lado aí velho, vê se acha alguma coisa, vou dar uma olhada aqui na frente Bora Nossa mano, tá frio aqui hein velho, tão sentindo? Aqui tá muito fechado também mano Não dá pra ver nada velho, nada, nada, nada Falta a gente voltar ali naquele corredor e tentar dar uma olhada ali velho Ali talvez dê Tem alguém aqui? Mano, não tem nada aqui não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha o olho Ai meu Deus, como é que anda aqui velho? Olha o olho, olha o olho Ildo, segue Vá atrás dele Ó, olha o olho Ó, mas não brinca não velho, cadê você velho Olha o olho Online, cadê oёт cía si Cadê o C, Yuri? Fala alguma coisa, velho. Olha, Yuri. Yuri. Não tem ninguém aqui, velho. Não tem ninguém. Meu Deus do céu, velho. Yuri. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Yuri. 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 Ô, mano. Fala alguma coisa. Ok, talk, ok, talk. Ô, Yuri. Tá na escuta aí, mano? Ok, talk. Onde você tá, mano? Onde você tá? Fala pra nós onde é que você tá. Ô, Lucas. Eu achei a câmera e a lanterna e a arma do Yuri aqui, velho. Você achou a lanterna e a arma do Yuri? Onde você tá, mano? Mano, tô aqui pro meio aqui, velho. Não sei onde eu tô, velho. Só consigo voltar. Não tô vendo mal ser nada, velho. Mano, eu saí andando pro meio do canavial aqui, velho. Nem sei onde é que eu tô, mano. Mano, não sei onde ele tá, velho. Não sei onde ele tá. Volta pra estrada. Ó, eu tô ouvindo sua voz. A gente não tá muito longe. Volta pra estrada, então. Vai, vai, vai. Volta, volta. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nossa, não tem como mandar, velho. Não tem como mandar, não tem como mandar, não. Achou as coisas dele? Sim, mano. A arma, a arma, a arma aqui, mas eu não achei, mano. Ah, mano. Ô, Gordinho, você viu o que que puxou ele? Você viu? Não, mano. Não vi, velho. Tava aqui, ó. Você quer ver? Não, eu não vi nada. Na hora que eu vi, ele foi puxado no meio do nada. No meio do nada. Cadê o Yuri, mano? Ah, não, não era dele. Tava que eu tava lá também? Tá, eu guardei no rosto. Tá aqui, tá aqui. Tô. Ai, eu não sei, mano. E agora, velho? Oi, oi. Tá mandando mais walk-talk. Acabei de ceder. É, ele tá com um, velho. Walk-talk eu não achei, não. Ô, Yuri. É a gente, mano. Onde você tá, velho? Onde você tá? Você consegue ouvir nós? Ô, Gordinho, o que não vai fazer, velho? Se a gente entrar no meio desse canavial aí, a gente não vai conseguir se localizar, velho. Oi, aqui. Oi, aqui. Tudo fechado. Oi, aqui. Não dá pra andar, velho. Não dá pra andar, velho. Como é que ele foi puxado? Mano, tinha aquela partezinha aqui, ó. Vem cá. A partezinha que tinha um corredor, mano. Mas como, velho? Será que esse corredor dá no mesmo lugar? Então, pode ser que leve pra algum lugar, mano, esse corredor aqui. Ó. Oi, Yuri, você tá pra cá? Mano, nada, velho. Nada, mano. Yuri. Isso aí é fechado, velho. Meu Deus do céu, o que ela fazia? Só se a gente fazer o seguinte. Se a gente chamar pelo Papa Figo, mandar ele aparecer. O que você acha? O Papa ele aparecer, vem pegar nós. Chamar ele, velho. Vai, vai. Homem do saco, você tá aqui? Aparece. Vem pegar a gente aqui, ó. Deixa o Yuri em paz. Papa Figo. Papa Figo, aparece. Se manifesta. Vem pegar a gente aqui. A gente sabe que você tá aqui. Vamos. Vamos. Tá com medo? Aparece. Vem aqui. Enfrenta a gente. Vamos. Vamos, o senhor, aparece. Ó. Tu viu? Boa, na cama. Vai, vai. Será que ele mexeu ali, velho? O Papa Figo, é você? Se manifesta. Aparece. Mano. O que é isso, velho? O que é isso, mano? Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. É ele, é ele, é ele, é ele. É ele, velho. Ai, gordinho, sai, sai, sai. Mano, eu não consegui acertar ele, velho. Consegui acertar, acertei, velho, acertei. Ó, ó, ó. O que é isso? Que barulho é esse, mano? É ele, velho. É ele, mano. É ele, velho. O que você quer com a gente? Tem nada aqui, mano? A gente tem que achar o Yuri agora, velho. Atrás do céu, aguardei, atrás do céu. Não, 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 não. Por isso, tá bem, mano? Tá bem? Vai, levanta aí, volta aí dele, velho. Vem, 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 vem. Meu pescoço. Só aparece, velho. Só aparece, cadê você? Cadê você, Lúcia? Cadê você, velho? Tô aqui, velho, vem, vem, vem. Ele foi pra cá, velho. Eu vi, eu vi. Ele foi pra cá, ó. Aparece. Gordinho, pra cá, ó. Dá uma manhã daqui, ó. Não, onde, velho? Eu vi pra cá, ô, Gordinho. Vai atrás, mano. Vão, aparece. Mano, não tô vendo nada, velho. Sumiu, ele sumiu, velho. Mano, sumiu, sumiu. Falou. Falou. Que foi, velho? Que foi, mano? Não, onde? Tá perto do céu, velho. Não, onde? Não, onde? Não, onde? Tá perto do céu, velho. Vai, velho, vai, vai, vai. Vai, levanta, levanta, levanta. Vai, 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 bora, bora, bora. Acha ele, acha ele. Ó, tá correndo, tá correndo, tá correndo, velho. Aparece. Aparece. Ó, ó, escuta. Ó. Ajuda, velho. Escutando, pedindo ajuda. Muita. Aí, o Nelcer. É ele, vai, vai, vai. É ele, é ele. É ele, velho. Aí, o Nelcer, tá, velho. Aí, o Nelcer, tá, velho. Aí, o Nelcer, tá perto, velho. Aí, o Nelcer, tá perto, velho. Aonde, o Nelcer, tá, velho? Calma, calma. Calma que a gente tá chegando. Calma, velho. Calma, velho. Calma, tamo chegando. Ajuda. Tamo chegando, velho. Calma. Aí, o Nelcer, vem reto, vem reto. Aonde? Tem reto, ó. Vai. Tô chegando, tô chegando. Ó, ó, é nóis, é nóis. Fica no meio, fica no meio. Mano. Onde é a saída, velho? Eu não sei, eu não sei onde nós estamos, velho. Descer pra cá. Vai, vem, vem, bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vai ao contrário do Nelcer, mano. Vai ao contrário, velho. Tá segurando, velho. Eu mato. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí, aqui, aqui é a saída. Aqui é a saída. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Ai, vai. Tá vendo, velho? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele me puxou, velho. Você viu aquela hora? Vi, eu vi. Só que eu não vi ele. Eu vi você sendo puxado, só. Eu não vi direito. Eu vi só o saco, um pano branco na minha cara, mano. Ele começou a me arrastar, velho. Começou a me arrastar. Eu sei que parou num lugar. Tipo, ó. Eu caí sentado. Dava fofo. Como se estivesse melado. Hã? Um cheiro muito ruim, mano. Cheiro insuportável e podre, velho. Até o saco que ele tava ali, assim, um cheiro de podre, mano. Deve ser onde tava os corpos, velho. Só que eu não sei onde é. Eu saí correndo. As vítimas, né? Deve ser, velho. Eu saí correndo de lá, cara. Mas, nossa, que o senhor insuportável, mano. Não sei como que eu consegui acordar, velho. Não sei lanterna, não sei nada. Não tava enxergando nada. Ele apareceu, velho. Ele apareceu pra nós. A gente começou a chamar ele, velho. Ele apareceu no meio da história pra nós. Eu dei um tiro e consegui repelir ele. Só que ele pegou o gordinho, mano. Eu não tenho tiro. Acho que foi a hora que eu acordei e foi com o tiro. Foi com o tiro? O tempo que ele me arrastou, depois eu apaguei. Não sei o que ele fez. Aí eu acordei com o susto do tiro. Acho que ele deixou eu e veio atrás de vocês. Mano, você é louco. Ele pegou uma corpiceia, gordinho. Você tá bem, mano? Não, mano. Consegui escapar, velho. Mano, quase que ele pegou o gordinho, velho. Quase, quase, quase. Ele colocou o pano. Parece que ele viu que eu ia pra cima ali. Ele largou. Ele colocou o pano no você também? Ele ia pegar o gordinho, mano. Ele ia pegar o gordinho. Ele ia pegar o gordinho. Igualzinho eu, velho. É. Mano, se ele pega o gordinho também... Ah, então, mano... Como você ia achar a noite se não ele não tivesse acordado? Escuta. Mano, vamos embora. Sai, 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 sai. Vai embora, vai embora. Vai, sai, 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 gordinho. Vem logo. Vem junto, vem junto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, vai. Tá bom.